O caribe já, não é perto de companhia, tá? O titã... Já tá reclamando, já. Caralho, eu escrevi o negócio na moral. Eu não aceito o meu convite, só o do Diego. Valeu, Dio. E aí, o Dio, em trânsito. Obrigado. E aí, Dio, tudo certo em você, meu anel luminoso. Do Diego. Ih, rapaz, tá bom. Deixa meu anel brigando aí. O Dio, já cheguei a introduzir aí. Cadê o César? Eu adoro a gente fazendo biquinho. Eu sou um zentinho. Eu sou um zentinho. Clio ao de aí, clio ao de aí, clio ao de aí, porra. É porra mesmo. Vagabundo. Tá ok. Deixa eu pegar água aqui, tá ok. Como é que eu adoro a falar? Eu sou um zestor. Eu faço zestor. E aí, galerinha. É, já chega incluindo o áudio. Tá todo mundo transmitindo, menos você. Transmite também. espera aí, espera aí, transmite as DST aí peraí que eu não tô ouvindo vocês ainda bish eu vou bancar o youtuber, o streamer famoso e galera, preciso comprar um anel de luz, me posita no meu pico opa, o que aconteceu, eu vou ver, tava todo mundo vindo alô opa, e aí Gil e aí Gil introduz o áudio aí Gil, caralho que delícia, no anel luminoso do Gil tá todo mundo transmitindo, menos você, transmite também joga lá no twitter, essa birofa eu também, tô esperando abrir o link eu tô ouvindo vocês, peraí caralho, puta merda eu tô no menu aqui já, mano quando eu for convidar, só mandar aí é, eu também tô no embalo aí é, eu também tô no embalo aí é isso que convidam aí é assim, bicho porra, velho ouvir falar que o Gil vai transmitir hoje também pior que só pedir ajuda pra vocês aqui agora, não vou tá ouvindo vocês, pra vocês me ajudarem porra, você tá no que, velho boa, boa, boa que que tá acontecendo aí, velho que falta de profissionalismo é esse, bicho porra ao vivo, é sacanagem tira um mute aí da gente, velho você deve ter mostrado todo mundo eu tô querendo que saia o som na TV, tá ligado só que quando eu coloquei o microfone aqui começou a sair pelo headset, só que eu não tô com o headset tô só com o microfone, tá ligado então, tem que colocar pra usar o microfone mas o som não sair no reset e sair na TV como é que faz aí? é, mas daí você não escuta a gente, como é que você quer saber? é ah, tu vai lá nas configurações é, mas ele não tá escutando ele vai ter que entrar na live de alguém entra na live do Diego que pariu, cara, eu ia falar o Diego não é só isso, mas não é do Diego ah, não, velho me salvou ah, não, velho puta merda o Diego tá surdo, velho pô, pode falar o que quiser do Diego aí agora, hein não tá ouvindo mesmo o Diego tava mais sumido que o Leia agora, assim não tá não, velho mas o meu headset, hum que boas pega o headset lá pra gente te explicar como é que é você tem que deixar headset e TV junto lá nas configurações de áudio Porque o som do jogo eu tô ouvindo aqui, tá ligado? Porque tá saindo na TV. Mas o som da Party Shark não sai na TV. Foi mal, Kotoku, foi mal, mano. Eu queria ter feito essa live antes, só que os viados entraram agora, mano. Fazer o que, né, mano? O Titã é um influencer, já tem público já, velho. O Titã é foda. O Kotoku tá em todas as lives. O Kotoku tá em todas as lives. O Kotoku tá saindo o áudio da galera aí. Ó o Zê aí também, salve, mano. O Zê tá aí? Ué, não foi dormir com as galinhas, não, Zê? Não, o Zê não é um outro amigo meu. Nossa, mudou até a telinha aqui do... Aí me quebrou, foi mal, Kotoku. O que há de novo? É, eu acho que eu vou ter que mandar o Dio embora, velho. Não, o Echo tá um pouquinho mesmo. Isso aí é justa causa, velho. Acho que é o Diego. O cara não é emocional, nem nas bolhas. Acho que é o Diego, mas tá de boa. Quer dizer, não sei, tá incomodando muito o Echo aí. É que tu tava falando que tá dando eco. Mas se não, mas pra mim aqui. Ah, eu tenho que ir ligar no headset pra mim, pera aí. Mas tá só na sua lá e na minha? Tô sem eco também. Tá só na tua? Ah, na. Acho que só na minha. Ah, o Kotoku falou que não tá incomodando tanto. Se tá na tua, tá na minha. Aê, garoto. Pera, se tá só na tua, tá ótimo. Ah, o meu da Echo de vez em quando deve tá na sua também. Tá, deixa eu trocar o... o Red. Eee. O Red and Shoulder. Tá ouvindo a gente agora, Dio? Douro, tô. Tu coloquei o headset que viu, não teve jeito. Ô, Dio, o seguinte. Se você quer ouvir na televisão o que a gente tá falando e usar o microfone, você tem que ir em configurações de áudio e colocar saída de áudio, televisão, de alto-falantes, televisão e headset, os dois juntos. Ué, esse tipo, é pesado que eu tô com nada, não, mano. Amei. Eu não tô vendo que você tá legal, não, mas, tipo, porra. Sei lá, vou ter que abrir o espaço pra cacete, aqui. Mas eu posso tentar. E aí, tá me vindo bem agora? Uhum. Sem Echo. Sem Echo, porra. Então, vou botar o outro, fazer igual se eu crespo. Agora, é aqui. Dizem que tá no Reilo 5, não, aí não dá, Cotô. Ah, seus puto, vamos começar. Aí, não tem como. Tô te pegando o convite aí, mano. Tô esperando o convite aí, amiga. Tá, vamos pegar um bergadinho. Alô, 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 um, dois, três, dois, tá bem. Nossa, que isso é isso? Quem foi, mano? Eu, demônio. Foi. Nossa, tá mais. É você que tá fazendo. Vai. Pera aí, ó. Ô, tio, mas o teu headset tá de boa, velho. Tá saindo limpinho a tua voz aqui. Não, pera aí. Não tô te ouvindo ainda, não. Ih, caralho, fodeu. É justa causa, velho. Ah, agora sim, né? Não vou embora mesmo, não vou pagar FGTS em nada. Agora sim, Guaizó. Me tô acabado, tranquilo, Cotô. Valeu, mano. Foi mal aí ter começado muito pra já live. Pô, Cotô. Os animais, é tudo noturno, Guaizó. Negócio seguinte, cara, eu tô usando o microfone. Animais noturnos. É o nome da live, é animais noturnos. Tá, vamos pegar um galeão pra casa, alguém entre ou não? Quatro pessoas já não é um galeão? Vamos de quatro pessoas só mesmo, porque eu acho que não vai entrar bem aqui. Ah, não, mano. Eu tô de quatro. Meu Deus, nada a ver. Não, eu tô de quatro não, mano. Fala por você. Você tá criando o Jack Sparrow aí, mano? Ô, 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 vou ter que mandar você embora da bolha, velho. Desculpa aí. Por quê? Não, é muita falta de profissionalismo, cara. Já tinha que achar alguém pro lugar do Dill também. Agora é pro lugar do Dill. Dezoito minutos pra arrumar o microfone, velho. Que trabalho é esse? Não, mas os caras combinaram os meios e chegaram meia-noite pouco aí também. É, pois é, avacalharam o planejamento todo, velho. Pô, não, sem zoar. Eu tô desde que saiu uma poda da licença. Não, pô, vou esperar, vai que eles querem jogar aí na sexta semana. Tamo aí, agora. Aí eu fiquei o dia inteiro pensando, pô, ali, oito horas, nove horas, dez horas. Não, não, a gente marcou meia-noite e meia. Eu entrei meia-noite e meia certinho, cara. Aí meia-noite e 31, eu pediu, cara. Eu falei assim, isso que é profissionalismo, né? Eu falei muito adiantado, velho. Falou, mano. Falou muito cedo. Falei muito cedo. A bolha. Como que é a bolha, Diego? Bolha do cedo. Já tá todo mundo aí, né? Tá todo mundo só aguardando os arpa. Vocês tão puxando da DLC lá? Eu acho que o Diego puxou da DLC, né, Diego? É isso aí, tio. Na verdade, cara, quando tu bota ali jornada, tu até aparece, tá ligado? Aí é só jogar. Modo, uma vida pirápida. Jogar. Bora, bora. Aguardando os arpa, não tem que apertar algum botão. Cara, deixa eu ver o que eu tô achando que o... Ah, tá no SS deles. Já tá indo. O Diego vai jogar no SS. Porque dá pra jogar no HD externo também, tá ligado? É porque daí, enquanto a gente morre uma vez, até voltar, ele já morreu duas, tá ligado? É, ele quer ter... Ele quer ter rage antes da gente. Rage. Aí, agora foi, zarpando. Mas tem PvP nesse modo aí também ou não? Tem, tem puta pra ser puta. Hum, que delícia. Ah, que demais! Ô tio, transmite aí também, velho. Cê não tem o app aí do Twitch TV? Não tem. Ah, mas é só baixar. Ah, que saudade, cara. Deixa aberto na tua live já, mano. Caraca. Ó, já tá Calypso aqui, velho. Ah, não é, é exilado lá. Lá o cara já entrou, velho. Calypso. Que isso? Ele já tá lá já, velho. É sacanagem isso aí. Vai pegando recurso. Ô tio, depois eu vou mostrar pra você lá no privado, lá, como é que faz. Cê vai baixar o programinha do Twitch TV no teu Xbox, aí você vai entrar lá, ele vai pedir pra você fazer o login lá na página do Twitch TV, entendeu? Aí você faz o login usando o código lá. Aí é só transmitir, é rapidinho, velho. Aí a gente tem uma visão de todo mundo. Pô, eu aposto que o Diego vai querer encontrar o Guilherme. É louco, mano. Que ignorante. Os caras vão encontrar, vai lá ver elas nele. Que fia da puta, cara. Olha as velas, cara. Nossa, ouvir. Olha, esses caras tão perigosos. Olha as velas. Ah, eu acho que eles tão brincando, eles tão brincando. Caralho. E o Diego, século de vingança, velho. Não? Eles tão indo ali. Mas como é que cê sabe, Diego? Eu tô vendo a live deles. Ô, louco, Diego, isso é trapaça. Não se foda. Trapaça, cara. Deixa eu falar. Agora eu quero me vingar. Agora eu quero me vingar. É foda. Eles não prestam. Foda. Porque os caras chamaram a gente de... Eles não prestam, né? De... De stream sniper lá na ficção. Antes da gente fazer isso, né? Tá bom? É, é verdade. A gente nem tava vendo stream, os caras já tavam acusando a gente. É, e a gente tava de boa ali. Os caras vieram pra cima, velho. Você já aparecia aí ou não? Eu tô aqui nessa tela de loading eterno. Sério mesmo, mano? Será que tu não vai cair? Ah, mudou. Eu achei que... Ah, não. Agora a gente chegou. Eu, pelo menos, cheguei junto com o titã. Beleza, mano. O titã peladão aí, ó. O titã tá pelado já. É, tem que falar com essa menina aqui. Já ia pra voltar já? É, tem que falar com essa guria aqui. Deixa eu ver como é que tá o Dio aí. Ô, para quieto. Isso aí é o nome? É o titã, é o titã. É, o titã tá com um puga. Tá com um puga no puga, desgraça. Gazelinho. Ó, te dá uma bala, hein. Tá, vamo lá, vamo falar com essa... Andarilha aqui. Vamo falar com essa mendigo pés aqui. É uma menina? Fala, porra. Aí, leu que ela tá falando. Ah, mano, velho. Não, velho. Pode ser... Ô, pato, pato. É só falar que eu mando, tá? Pode ser trânsito. Esse dia... Esse dia foi mito também, velho. Pena que o cara virou um fusão, mas tudo bem. É. Ah, não, só começar a falar de subvenção. Tem um aglomamento, pesados unidos, sei lá. Mas como é que faz isso aqui, ó? Busca pronta para você conseguir subir a verdade. Eu queria assistir filme. Usar coragem para enfrentar a tempestade. Não, eu só vou até nesse barquinho aqui, ó. Os livros esclarecem a tribulação. Ué, cadê os livros? É só votar ali, Diego, ó. Aonde? Ah, ali dentro, pô. Não, não é lá dentro, não. Ah, é aqui. Aqui em que fora. Ah, tirou os votos? Massa, né, velho? Uma vida de pirata. É só ler aí. Não, mas uma vida de... Uma vida de pirata não é o do piratuz do carinho. É sim, é a... É a... Oh, o cara é um milíndio mesmo. Meu Deus, tem duas línguas. Pronto, português, várias merdas. Piadagem, mano. Volta aí, Maria. Se precisar traduzir para o inglês, já sabe né, eu sou o tradutor inicial. Solta aí, Gio Santana. É só você me mostrar aí, pra mim ler aí que eu leio. Manda bora. Eu queria ir nessa aqui, Patrô. Tá fodeu. Não, não, faz isso não. Cadê? Aonde? Ele vai ler mesmo. Vê Diego, onde você tá? Eu tô catando recurso né mano, você devia tá fazendo onda. Tá fazendo mesmo. Mas mostra aí pra mim. É o seguinte, ó Pato, tu tá aqui no barco, eu leio todas as ilhas que você achar mano. Peraí. O Diego vai mostrar aqui a lorota aqui, vim ver o que que é. Cara, tô completamente sem noção de jogo. Tentei que eu vou contar uma história. Sai fora rapaz. Que viado rapaz. Que porra surra rapaz. O Diego passou rapaz. Parecia que ele desintegrou velho. Sumiu velho. Pô, o cara veio espregar o saco na minha cara aqui velho. A... Te pega em mãos. Dá o vivo mesmo. Vem. Ah, bota aí a boca na cabeça. Tô me sentindo humilhado depois dessa aí. O cara, o cara sentou na minha frente e falou, vou contar uma história. Pô, o cara veio espregado. Eu vou ganhar a conta. o e o 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 vai lá vai lá vai lá a gente espera só não esquece de introduzir o áudio na nas lives que a gente tá fazendo o 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 pra você incluir o áudio na minha live é só você ir lá no botãozinho, apertar de novo e depois de novo, tá ligado? acho que é um bug que dá o 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 do o o o o o é que as bolhas paus pra culpa pra bastante comida pelas bolhas paus aí que tem isso pra bastante comida dia a dia contando história contando história relaxando o que quer a cadeira história relaxando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto